A gente volta a falar da enchente histórica no Rio Grande do Sul. Até agora, já são 78 mortos e o número de desabrigados não para de crescer. O repórter Dionísio Freitas está a caminho de canoas na Grande Porto Alegre. Dionísio vai ser um trajeto complicado até lá. Tanto para quem está indo ajudar nos resgates, viu, Sérgio e Carol, quanto quem está tentando deixar a região. Então, só para você ter uma ideia, esse é o caminho que é feito por muitos motoristas para tentar deixar a região e para áreas seguras ou áreas que ainda tem, por exemplo, o fornecimento do abastecimento de água. Para a gente ter uma ideia, esse trecho que normalmente é feito em 10 minutos, já tem um tempo de espera que gira em torno de 1 hora, 1 hora e 20. Anda um pouquinho, para muito tempo. O tempo do carro parado, eu estava fazendo aqui a contagem antes de entrar no ar, é algo em torno de 10 a 15 minutos. Aí você anda a menos de 1 metro e para novamente. Nós estamos bem próximo ao acesso de duas regiões, Gravataí e temos também um outro acesso para canoas, que também está sendo utilizado pelas equipes de resgate. E só para vocês terem uma ideia do tamanho desse congestionamento, tenta mostrar lá atrás, por gentileza, Antônio, o tamanho da fila de carros que nesse momento tentam deixar a região e ir para locais considerados seguros. Volto a dizer, são 850 mil pessoas que foram atingidas direto e indiretamente pelos temporais. Temos 1 milhão de pessoas que não têm o fornecimento de água acontecendo nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul. E por conta de todo esse transtorno, população tentando deixar os locais. E como tem muitas estradas ainda interditadas com bloqueios parciais ou totais, muitos caminhões que precisam abastecer essas regiões também estão enfrentando lentidão na entrega do fornecimento dos produtos. Sérgio, Carolina, eu volto para os estúdios do Domingo Espetacular. Obrigado, Dionísio.